Qualquer informações a mais nos mande aqui através do nosso WhatsApp aqui da RIC Record TV. As primeiras informações é que há um incêndio aí no Jardim Verão em Sarandi. E as primeiras informações que vem através do Corpo de Bombeiros é que tem uma pessoa ferida, ferida devido ao incêndio que aconteceu. Já já tem mais informações. Uma outra equipe nossa está deslocando para Sarandi para acompanhar essa outra ocorrência de momento agora. Incêndio ali no Jardim Verão na cidade de Sarandi. Meu Deus, quanto caso, meu Deus do céu. Tudo acontecendo nesse momento e você vai acompanhando o Balanço Geral Maringá e vai ficando sabendo de tudo aqui na nossa programação da RIC Record TV. Uma hora e nove minutos. Olha a notícia de agora. A Polícia Ambiental resgatou uma onça parda, sim, uma onça parda que foi atropelada aqui na nossa região. Ela estava ferida, machucada, às margens da rodovia PR-472, ali bem perto de Goiourei. Ali, ó, tá vendo? Na beira da plantação, na beira do asfalto ali, ó, tá vendo? Olha ela lá, ó. E ela tá quietinha porque ela tava com dor, né? Olha ela aí, ó, tá vendo? Aí uma pessoa fez uma imagem de mais próximo ali, mostra que realmente é uma onça mesmo, é uma onça parda. Aí o momento que ela já tinha recebido ali o dardo, né, com a medicação. E ali depois ela foi levada ali para um hospital veterinário pra ser feita ali a avaliação. Ah, ela foi atropelada e quebrou a pata, quebrou a pata pelo jeito ali, hein? Pelas informações, foi levada para o hospital veterinário de uma faculdade, né? Lá em Campo Mourão. O felino ali é uma... é jovem ainda, pelo que a gente vê, né? Um filhote, né? É um macho e ele teve a fratura no crânio. Bateu a cabeça ali, por isso que tava meio atordoada, né? E o tratamento está acontecendo, já foi feita ali a medicação e provavelmente ela se recuperando, ele se recuperando, né? Deve ser recolocado novamente ali na mata. Mas esse primeiro momento ele vai continuar sendo tratado do hospital veterinário lá de Campo Mourão. A gente vê que ele tá provavelmente com muita... tava com muita dor, né? Porque a pancada ali, o atropelamento realmente chamou a atenção. Foi violento isso lá bem pertinho de entre Campo Mourão e Goiú Eire. Olha a atenção, uma briga entre marido e mulher. E ela pegou uma faca e tacou a faca nele. E acertou. E depois que ela viu que acabou acertando ali o companheiro...